Bersan Máquinas Industriais, para você que tem uma lavanderia, que ampliar seu negócio, que abrir a sua lavanderia, tem máquinas novas, máquinas restauradas com garantia também. Ele separou um pacote para você abrir a sua lavanderia. São quatro máquinas, Eduardo. Isso aí, esse é um kit completo para quem quer montar uma lavanderia para atendimento ao balcão, atendimento para hotéis, flats, pousadas, etc. Primeira opção é uma lavadora de 15 kg, logo ao lado uma centrífuga fixa também para 15 kg, um pouco mais ao lado um secador de 15 kg com aquecimento a gás todo automatizado e para completar o kit, uma calandra de 1,60m com aquecimento elétrico. Com esses quatro equipamentos você já pode abrir a sua lavanderia. Exatamente. Preço especial? Kit completo, quatro máquinas, R$ 43,900 e pode parcelar de 12 a 60 meses. Ó, acesse o site deles. BersanMáquinas.com.br Ou já entre em contato através do WhatsApp. 980356922. Máquinas novas, máquinas restauradas com garantia aqui na Bersan Máquinas.